. 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 O segundo tempo não cai e cai, né? Não tem jogo, rapaz. Aí fica todo mundo aqui longe, nós ficando aí os quietão aqui. Quando é o pessoal nosso? Desculpa, cara, mas nós estamos fazendo futebol, estou brincadeira, não pode fazer isso não. Na verdade, o jogo não fluiu, né? Não, mas não tem jogo. Os mata-mata vai ser assim. Aí eu venho aqui, quando estou lento, vocês fazem o que querem, vai embora, tranquilo. Agora vai de novo, ai, não dá, né? Nós temos que tomar uma decisão. Falando do jogo, como é que você viu esse empate hoje aqui no Badumiro Vale? O empate foi péssimo, foi terrível, foi ruim, feio. Não teve futebol, praticamente, o time foi irreconhecível, né? O time do Maringá, eu não posso falar nada, porque eu não conhecia o time deles. Nosso time jogou 15% que nós podemos jogar, né? Mas o juiz, pelo amor de Deus, isso aí é brincadeira. Não vou nem comentar o juiz, senão eu vou falar coisas que eu não devo, porque isso é uma vergonha para o Navaí, nosso time, aceitar o juiz fazer isso aqui. Nós perdemos a classificação ano passado por causa disso. Todo jogo, eu estou aqui há dois anos, todo jogo o cara vem aqui, ele prejudica nós em alguma coisa. Não tem jogo, não tem nada, palhaçada. Isso aí é brincadeira. Isso aí é anti-futebol. Aí o técnico é bom. Agora dá para ficar entre os quatro ainda? É, não dá para o quatro não. Nós temos que tomar outras providências, né? Acho assim, quem vir contra nós, se nós jogar futebol, nós vamos vencer. Nós temos que vencer. Se é aqui, se é fora, nós temos que ganhar. Agora nós temos que tomar cuidado. Se nós deixar isso acontecer de novo aqui, daqui, depois de domingo, é mais um jogo só. Se o cara vier aqui e nós não fizer nada, o juiz ficar tranquilo dentro do campo, apita o que ele quer. Nós pressionamos, ele vai expulsar o jogador nosso. Nós não vamos subir de novo, vai pastar de novo aí. Na pronta, técnico.